Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, meia-noite, 23, sempre aqui pra gravar esse vídeo. Provavelmente muitos de vocês ainda estão vendo o pós-jogo da Trex, pós-jogo aqui do canal, a coletiva do Varine. E eu confesso que eu deixei a Ana na cama, vim aqui gravar, abri uma cerveja, fiz um sanduíche. E eu quero fazer um relato sincero antes da gente começar a contar a história do jogo e analisar a história do jogo, analisar os porquês da partida. Eu tô feliz, cara, eu tô feliz. Porque desde aquele confronto contra o Bolívar, eu falei o seguinte, eu tenho medo do cooperismo do Atlético estar se perdendo. Eu tenho medo do tudo que a gente construiu em relação a um time muito corajoso, muito competitivo, muito confiante nas Copas. Ele tenha sido só uma fase passageira e que o Atlético voltaria a ser um time sensível em momentos decisivos, como, por exemplo, recentemente a gente viu o Atlético sendo sensível contra o Santos naquela, naquele, corta de final, né, não, oitavas de final da Libertadores de 2017. E essa Copa Sul-Americana, de maneira geral, assim, principalmente após a chegada do Varine, ela tá me lembrando que, puta, o Atlético não deixou de ser cupido. Contra o Serro Portém, um jogo que a gente começa mal, empata, depois, pô, poderia ter virado, perde perna, eu tinha em casa, a gente faz 2x0, tem jogador expulso, é, consegue segurar o resultado, consegue expulsar o jogador deles. Aí, contra o Belgrano, pô, sai perdendo, vira o jogo em casa, fora de casa tem um jogador expulso, parecia que a Copa Sul-Americana ia acabar ali e a gente ganha o jogo, né, por 2x0, pô, sofrendo pouco. É até engraçado, né, a quantidade de cliches em relação ao que o Atlético tá acostumado nos últimos jogos de Copa Sul-Americana, vencendo até um número bem razoável. O último jogo contra o Belgrano e agora também contra a equipe do Racing. Contra o Racing, por, vamos pegar o Racing, vamos pegar um time que tá bem na Argentina, um time que joga um bom futebol, isso tudo é muito verdade, a gente começa sofrendo, mas no final das contas a gente entra no jogo, a gente entra muito espiritualmente no jogo. Eu acho que esse foi o grande ponto de mudança no Atlético. Agora, começando a falar um pouquinho mais sobre a história do jogo, o Atlético, ele tem 35, 36, 37, 38 minutos muito ruins. E por que eu considero que esses momentos do Atlético, eles foram ruins, foram, assim, talvez um dos piores momentos que eu tenha visto até agora do trabalho do Martim Varim? Cara, o Atlético perdeu muita dividida, o Atlético perdeu muita dividida. Quando você começa a perder dividida, o seu jogo não acontece. Os jogadores do Atlético começaram a ficar um pouco mais distantes pra ver se o tempo de pressão dos jogadores do Racing aumentava um pouco. Então, de um jogador se deslocar do cara que deu o passe até o cara que vai receber o passe demora um pouquinho, mas o Atlético começou a ficar um time muito espaçado, o Atlético começou a ficar um time pouco criativo, porque interagia pouco. E um Atlético que perdia dividida, perdia dividida, perdia dividida. E querendo ou não, vem sendo o roteiro desse Atlético, né? Um Atlético que não é um time de guerra, um Atlético que em muitos momentos predomina tecnicamente, um Atlético que em muitos momentos se sobressai tecnicamente, mas competitivamente o Atlético não vem se acostumando a fazer esse tipo de cenário. Aí, numa jogada que Canobio e João Cruz fazem, exatamente o que a gente não devia deixar de fazer em nenhum momento, que eu acho que é um grande ponto forte desse time do Martim Varim. Os dois interagem, boa quebra de linha do Gabriel pra encontrar o Canobio um contra um, o Canobio dá uma boa assistência, o João Cruz faz um gol. E eu acho que o Canobio é um cara muito importante pra esse início de mudança de chave do Atlético, porque, primeiro, era um jogador que mesmo no momento que o Atlético conseguia trocar três passes, ele tentava. O Canobio tem várias dificuldades, mas tentava associar, tentava se mover, mudar a esquerda pro meio pra tentar encontrar o Coelho, pra tentar encontrar o João. Então, eu acho que esse ponto do Canobio de, mesmo num momento mais difícil, não abrir mão da convicção da ideia do treinador, muito legal, e ele começou a competir. Ele foi um dos primeiros que começou a competir. O Canobio vem ficando marcado pelos gols perdidos, poderia ter feito o segundo logo na sequência, depois de uma boa bola do Christian. Mas eu acho que o time, ele vem muito também a partir das pressões do Canobio, do ataque ao jogador adversário do Canobio. E o Atlético, ele começou a entender que o Racing não é nenhum grande fantasma. Enquanto o Atlético tava respeitando demais o Racing, parecia que a gente ia tomar um gol a qualquer momento, parecia que a gente ia sofrer ali na mão do Racing o jogo inteiro. E eu talvez acredite que esse recado seja um recado pro jogo contra o Criciúma, pro jogo contra o Flamengo, pro jogo contra o Botafogo, contra o Corinthians. Talvez o Atlético tenha que respeitar menos os adversários. Eu acho que o Atlético, ele precisa tomar cuidado com transições, precisa tomar cuidado com pontos fortes dos adversários. Mas quanto mais o Atlético respeita, menos o Atlético compete. Quanto menos o Atlético compete, mais a gente tá perto de tomar gol. E o Atlético começou a competir. E o Atlético começou a competir, começou a competir, começou a competir, começou a competir, começou a disputar, começou a ganhar bola, começou a ganhar bola, começou a ganhar bola. O jogador foi muito importante pra esse cenário. Eu acho que não é só pelo clean sheet. Eu acho que a gente tem que comemorar o fato da gente não ter tomado gol do Mikael ao Mastriani. Acho que todo mundo faz parte dessa construção. Acho que o Mikael foi muito bem, a defesa foi muito bem. Mas acho que um jogador se sobressaiu, a gente tem o nosso tempo pra falar das individualidades, mas acho muito importante na história do jogo destacar esse jogador que é o Gabriel. O Gabriel que foi um jogador que eu não gostei da contratação. Eu não imaginei que o Gabriel ia render o quanto ele rendeu. Eu não achei que o Gabriel ia virar um líder e uma peça muito importante. Tanto na hora de gerar situações de perigo, participa do gol, mas na hora de competir. Quando o Gabriel começa a competir, quando o Gabriel começa a ganhar disputa, quando o Gabriel começa a tirar um pouco de liberdade do cliteiro, o jogo do Racing começa a ficar quebrado. Não é mais o jogo do Atlético. E o Gabriel vai ganhando bola e o Atlético vai conseguindo interagir mais, vai conseguindo valorizar mais a posse, vai conseguindo fazer o jogo dele. E com isso as chances foram surgindo. João Cruz chuta mais um, o goleiro pega. O Christian chuta outro, o goleiro pega. O Canóbio tendo oportunidade. O Pablo entrando bem junto com o Praxete tendo oportunidade. Então o Atlético foi começando a ganhar o jogo quando ele trouxe de volta um Atlético lá de 2021. Quando ele trouxe de volta um Atlético de 2022. Quando o Atlético parou de ser o Atlético do jogo contra o Bolívar. Quando parou de ser o Atlético do jogo contra o Ipiranga, do Ameliano, do Danube. A gente teve muita decepção em Copa recentemente. Na semana passada a gente estava decepcionado em Copa. Só que as Copas elas ainda tem uma importância muito grande na história do Atlético, em tudo que o Atlético ia ganhar, em tudo que o Atlético ia construir. Se a gente não for legal com as Copas, quem tem a perder é mais o Atlético do que qualquer coisa. E acho que o Atlético foi legal com as Copas porque ele entendeu algo que ele já sabia. O que é preciso fazer no jogo de Copa? Que é ganhar, é dividido. Que é lutar. Que não é deixar o jogo do adversário acontecer. Então, assim, a gente acaba o jogo com alguns recados importantes. Não respeitar tanto o adversário. A gente está em total condição de entrar lá no El Cilindro e se impor contra o Racing. É um placar curto? É um placar curto. Nada está decidido? Nada está decidido. Mas excesso de respeito também não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Mas também não é para ir suicida. É para entender o equilíbrio. Mas para não deixar de competir em nenhum minuto. Eu acho que esse é o recado principal. Que o Atlético ainda pode competir. Que o Atlético ainda pode lutar. Que o Atlético ainda pode guerrear. Eu acho que o recado que ainda tem temporada é interessante. Eu falei para vocês, o Atlético estava cansado antes da parada para a data FIFA. Eu não estava tentando dar desculpa ou nada nesse sentido. Mas aqueles resultados ruins em sequência. Os virados contra o Vasco. O jogo contra o Palmeiras. Todos ali foram momentos e jogos que, cara, a perna pesou. A falta de elenco pesou. A perna pesou. E acho importante você ter um Pablo entrando bem. Acho importante você ter um Prachete entrando bem. O banco do Atlético é um banco que precisa dar respostas. E se tem gente que não está disposta a dar respostas, que venham outros. Não tem problema nenhum com isso. E agora a gente vai falar dessa individualidade. Porque eu acho que é sempre uma parte muito importante a gente destacar quem foi bem. E a gente vai ter que falar da defesa hoje. Não vai ter muito jeito. A gente vai ter que falar da defesa. A gente vai ter que exaltar a defesa do Atlético hoje. Porque a defesa foi bem. A gente não tomou gol. É um motivo para se comemorar. Volto a dizer. Acho que a gente tem que se reacostumar com os clean sheets. Não foram clean sheets, por exemplo, contra o Bragantino. Que a gente não sabe como a bola não entrou. O Racing teve as chances dele. O Racing teve as chances dele. Mas na maioria do tempo, o Atlético conseguiu controlar bem a situação. Então eu acho que o clean sheet tem responsabilidade do Mikael. Eu acho que o clean sheet tem responsabilidade da zaga. A zaga do Atlético, que a gente tanto critica, fez um bom jogo. Eu acho que o clean sheet tem responsabilidade do Gabriel. Tem responsabilidade do Canova, do Mastriani, do Cuejo, pressionando lá em cima. Que isso possa se repetir mais vezes, não só na Copa Sul-Americana. Mas na Copa Sul-Americana é importante a gente levar em consideração o segundo jogo seguido. Sem levar. Agora falando do Mikael, cara. É um goleiro que passa muito mais segurança que o Léo Link, né? Não fazem nada contra o Léo, muito pelo contrário. Eu ainda torço pelo Léo. Mas a diferença das defesas do Mikael e das defesas do Léo Link, a estabilidade, é completamente outra. O Mikael, ele traz algo que o Santos tinha, que o Bento tinha. Que é de fazer o jogo parecer fácil. A gente sabe que o futebol tá longe de ser fácil. Mas a simplicidade dos movimentos do Mikael mostram que acho que o Atlético encontrou o dono do gol. Espero que o Mikael permaneça nesse nível, né? Porque acho que a própria situação do Léo Link gera muitos pontos de interrogação em relação à contribuição que o zagueiro, que o goleiro vai ter sendo o titular da posição, ficando a longo prazo. Já tô pensando na zaga, jogo de Copa do senhor Thiago Eliano, tá? O Thiago Eliano, cara. Ele merecia ser muito mais respeitado. Esse papo de cigarro, Eliano e tudo mais, eu acho que é uma bobeira com um dos maiores jogadores da história do clube. O Thiago falha, o Thiago falha. Mas o Thiago, ele tá inserido num cenário. E, pô, tem muito tempo também que não dão um companheiro de confiança pro Thiago. E olha que eu não achei a partida do Kaique Rui. Então, assim, as rebatidas do Thiago, a imposição do Thiago, a capacidade de ganhar duelos do Thiago, a capacidade de fazer com que aquele setor fosse dele, de falar com a arbitragem, de chamar a atenção dos companheiros, sabe? Mais de uma vez eu ouvi o Thiago na transmissão. Kaique, Kaique, Eric, Eric. Então, assim, a liderança do Thiago Eliano é algo muito gostoso de sentir. Porque é algo que faz partido de momentos muito vitoriosos e momentos muito legais da história do clube. E foi mais um grande jogo que o Thiago se sobressaiu. A gente já falou do Gabriel, né? Acho que não tem muito mais a que ver sentado o Gabriel. Falar do Fernando, acho que fez uma partida segura. Tinha mais receios em relação ao que o Fernando entregaria do que ele realmente entregou. Então, também dá moral pro Fernando, acho que merece. Uma pena lesão do Zappelli no começo do jogo. Realmente é de se lamentar, realmente é de ficar triste. Vamos torcer pra que não seja nada. A gente vai tentar apurar, a gente vai tentar trazer aqui com vocês alguns pontos. Mas é aquilo, né? Não tem Chico, vai Francisco. O João Cruz entrou e... E como é gostoso analisar o João Cruz, cara. Como é bom analisar um jogador de tanta capacidade, assim. Jogador de capacidade de criar situação. São jogador de capacidade de gerar situações, como foi o lance do gol. O João, cara, ele é... É muito complicado você chegar pra um jogador de 18 anos e falar. Você é completo. Mas é muito difícil entender o que o João não tem. O João precisa amadurecer, o João vai melhorar. O teto pro João é inimaginável. O nível que ele pode chegar. Mas vamos lá pensar. Capacidade criativa, tem. Boa capacidade de associação, tem. Boa capacidade de competir, tem. Mesmo contra um time argentino experiente no auge dos seus 18 anos. Capacidade de bola parada. Disparado, o melhor jogador da bola parada do Atlético. Capacidade de fazer gols, tem. Capacidade de batida de média e longa distância, tem. Capacidade de pisar na área, tem. Falta. Acho que a grande pergunta é essa. O que que falta pro João Cruz? A impressão que fica é que é um talento geracional que a gente esperou muito tempo sair da base e ele finalmente saiu. Um gol importantíssimo. O João Cruz, ele nem pode estar percebendo. Mas o João Cruz já tá se metendo na história do Atlético. Um gol desse, ele já tá se metendo e muito na história do Atlético. Na frente, eu quero destacar. Muito mais comprometimento. Já falei do Caramago também. Coelho também muito comprometido. Mas treine mal novamente. Mal, mal. A realidade é essa, mal. E pra terminar, eu quero alojar o banco. Assim, algo que a gente costuma criticar e tal. Mas o banco foi muito importante pro Atlético no jogo. Por exemplo, o gol sai de um jogador que veio do banco. O gol sai de um jogador que foi importantíssimo depois de entrar na saída de um dos nossos principais pilares, que foi o João Cruz. Entrando no lugar dos atelhos. O Pablo entra, entrega bem mais do que o Maestriani. Leva perigo, finaliza, incomoda, pressiona. O Praxed entrou dando um bom ritmo pro meio campo. Interagindo bem, se conectando bem. Então, acho que o meio campo do Atlético, o banco do Atlético tem que comemorar. E o meio campo também, porque o Praxed realmente entrou muito bem. E parece que é mais uma opção que a gente tem por aí. Cara, nada tá ganhando. A gente tem muita temporada ainda. Tem muita coisa pra acontecer na Copa Sul-Americana. Tem muita coisa pra acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas o recado desse jogo que fica, ele é positivo porque a gente precisava do resultado. O torcedor do Atlético tá com saudade de vencer jogos. E a gente precisava também, e muito, dar uma resposta em relação à competitividade nas Copas. Não vou falar que o Furacão Corpeiro voltou. mas também é algo que, porra, faz o meu olhinho brilhar, voltar a sentir algo que eu senti em temporadas vitoriosas. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anéis.